Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na última parte nós pegamos aqui essa província da ilha dos Urso, não a província inteira né Que agora, ah, o Harganeth pegou a última cidade aqui, o que significa que a corrupção vai descer bem rápido agora, isso é bom Se você pudesse fazer confederação com o Harganeth ia ser uma maravilha O Harganeth, você gosta de mim, mas não o suficiente pra gente fazer um acordo né Então vamos aqui matar essa rebelião logo né, sem ter longas Pegar mais uns escravos Chaga do guerreiro, essa arma perturbadora espalha uma maldição a sua volta, incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros Liberamos agora os demônios relâmpago, cristais negros de escudo A especialidade dos demônios relâmpago é acertar flechadas nos olhos dos alvos, é uma morte pavorosa Marequiche, vamos colocar para você agora Perdade por ordem pública de escravos menos 15% Taxa de declínio menos 10% Renda geral por escravos mais 20% Isso aqui é muito bom Relações diplomáticas dos 15% com elfos negros Ordem pública mais 10% Corrupção e benefício da facção controladora mais 10% quando está na própria região Esforços redobrados Crescimento mais 25% Recrutamento menos 20% Tempo de construção menos 50% Caramba isso aqui é muito bom A legal a tributária mais 30% Ah e depois que eu peguei tirando bloqueio esse aqui Olha só eu nem vi Ah tá de boa acho que eu prefiro o outro negócio ali mesmo Nossa ainda Parece que a tributária para as batalhas mais 50% Isso é muita coisa Vamos colocar esse aqui Para começar Eu poderia tentar descer e pegar essa rebelião mas aquela província ali não me importa muito Para eu ir lá Vou melhorar a ordem pública aqui desse altar para ver se para de ficar negativa a ordem pública que está difícil Estradas não vou gastar Estradas não vou gastar Vou colocar esse regimento renomado aqui na backwish também Assim ela ganha mais um grupo de arqueiros E no próximo turno eu já vou atacar essa rebelião aí já Vamos lá Por enquanto eu estou ficando dentro da ilha dos ursos A gente vai ter que esperar essa rebelião e essa corrupção estabilizar um pouco Está muito alto 80% é muita coisa Vamos lá 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 Severo Perfeito meu senhor Vamos em pé Vamos falar sobre a perdição de Kain A Narion escutou novidades de que o fogo em seu coração iria se tornar puro ódio A sua esposa, a rainha eterna Astariel, foi morta e suas crianças estavam desaparecidas. Numa fúria gelada, Nerion jurou que iria destruir cada demônio existente em vingança por esse ato odioso. Embora mentes mais calmas conciliavam o contrário, a Nerion navegou até a região da Ilha Blight, ou a Ilha da Skoria, e entrou no santuário de Cain e o sangue do... Nossa, tá me embolando aqui. O deus sangrento dos elfos do massacre. Permanecente no seu altar negro, permanecia a espada do senhor do massacre, a fazedora de viúvas, ou Widowmaker em inglês. A lança da vingança, a espada de Cain e a matadora de deuses. Era uma arma amaldiçoada e... E no momento que a Nerion puxou ela do altar, ele condenou a si mesmo e a sua linhagem. Ele vai começar a batalha, então eu não vou ler mais nada, por enquanto. Tá, vou tentar matar essas arpias aí o quanto antes. Vamos colocar todos os nossos lanços pavorosos aqui. Quanto mais rápido a gente fica com os Grimminar e fantaria deles, a gente fica livre pra atacar as arpias com as fantaria. A Bruxa da Morte vai fazer um papel muito importante aqui, atrapalhar eles. Vocês vêm aqui. Quem falta? Espadas, soturnas, vêm pra cá. Vamos lá pra cima deles. Não precisa correr, acelera aí. Vocês vão chegar lá cansados. Vamos usar essa magia aqui de defesa que a gente pode usar. Já machuca pra caramba o exército deles. É a magia que a gente ganha quando a gente constrói a construção de guarnição. Por que você tá correndo, arqueiro? Agora eu vou usar daqui pra cá. Esse grupo do meio aí já era. Agora eu tô vindo pra cima da gente. Tentar uma acelerada aí pra eles assumir a formação logo. Meus arqueiros podem todos mirar nos Cavaleiros Negros ali. Slow motion rapidão. Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui. Elfa Bruxa vem aqui, vocês vêm aqui. Vocês vêm flanquear. Regimento Renomado só espera. Os Cavaleiros Negros aí não parecem estar muito a fim de brigar, né? Então deixa eles ficar tomando tiro. O ciclo. Um tomo reopísimo... irem para o Mortal! Copa no Vêem racBcimento! Vamos usar esta magia aqui, nos Cristais Negros. investida neles, vocês podem passar um do general ainda. Uma chuva de arpias já chegou aqui na gente, vamos pra cima delas. Vocês aí podem ir brigando com elas também. É arpia pra um caramba! Vai pegar os arqueiros ali, que tem muitos ainda, os fortresses voltar não atrapalham tanto. Deixa o general brigando aí, vocês vão lhe ajudar contra as arpias, sei que elas estão correndo já também né. Ativamos a matança, eles também ativaram aparentemente, ou não? Não, eles não, só a gente. Vou me ajudar aqui a pegar essa arpia gente, as espadas sulturnas estão sofrendo ali. 16 cristais negros restantes, mira aqui nessas mãos pavorosas. Vai ajudar a pegar aquelas arpias, você vai ajudar o nosso general, vocês também. Acho que acabou a batalha. Vitória para Backwish. O certificado do general dele está morto, para que a gente não tenha que matar ele na próxima batalha, porque o exército dele não vai sumir agora. Talvez tenha tempo de pegar aquela galera ali, então vamos tentar. Enquanto menos tiver que enfrentar, menos eu perco na resolução automática na próxima. Acho que não, a linha já está aqui. É quase hein. Ou quase. O Belkish aí cumprindo o seu papel de cuidar das rebeliões. Vai ter que atacar de novo, pois vai assumir. Relíquia de espada. A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo, próxima ao pântara de Morkheim. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Isso que a gente está perto hein. Está do lado de Nagarondi. Agora é só resolver. Dar mais escravos. Lâmina do Pavor. Essa lâmina foi roubada de uma banchida tumba que entove uma canção de linar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir um inimigo. É, vou colocar essa lâmina aí. Lâmina do Pavor. Que sinistra. Você vê que eu já uso a máscara terrorizante do Ai aqui né. É, não precisava na real. Ah, sei lá. Põe o ovo de dragão para você então, vai. Aqui vamos pegar esse aqui da renda gerada por conscrições e baixo capturada por as batalhas. E já é. Volta para o altar. Agora. Bequish, eu vou colocar você... Acho que eu não vou colocar você em montaria nenhuma. Eu quero que você fique sem montaria. Põe aqui o ponto. Tem mais um ponto? Coloca... Ataque corpo a corpo. O fluxo de caminhões aqui hoje tá uma maravilha. Tô gravando esse vídeo na mesma parte 2. Subiu acho que 3 caminhões agora, direto. Assim que recuperar todas essas unidades aqui do deserto Malekith, eu vou fazer a missão da Diadema. A aula tem que fazer o que do distribuidor? Ah, essa aqui é a 500. Preciso de 4.500 para melhorar aqui na garonde e o próximo turno já dá. Então, passemos o turno. Meu vizinho também resolveu se empolgar agora. Segunda-feira e o cara tá aqui com o som alto. Triste, viu? Quem quiser um vizinho que toca músicas aí, antigas... Todo ano meu, gente. Só vim buscar. Paga até o frete se quiser. Construtor construiu sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados. Seja presente nas regiões e acompanha também das construções. Guarda-costas, já ganhei vários. Na garonde, vamos pro nível 4. Teletrago. Acho que já dá com esse exército que a gente tem. Vamos vir pra cá então. Ahn... Diadema de ferro. Teletrago transportar. Tá... Aparentemente pouca unidade, então acho que a gente consegue lutar. E... Bora lá. Armado com a arma de um deus da... Um deus da guerra, a Nerion matou demônios a centenas e milhares... Centenas de milhares... Através da... Das costas do grande dragão... Em de Gaugnir. As hordas do caos estavam... Presas em Ultuan... Pela força dos elfos. É... Tóteis mágicos e... Lances brilhantes protegiam as suas cidades em crescimento dos elfos... De ataques... E por uma... Breve paz que pode descender de... Dessas guerras. Nas terras devastadas de Nagarit, ao norte de Ultuan... A Nerion colocou sua capital e estabeleceu seu reino. Aqui ele estabeleceu o grande forte de Anlec. Uma bastilha contra os demônios e seus exércitos... Que a Nerion poderia atacar saindo dela. Suas torres... Suas torres serguiam altamente... Mais do que qualquer cidade de Ultuan. Em cinco... Cinco muralhas cercavam o forte central da cidade... Que poderiam guardar dentro dele dez mil homens. Dez mil soldados. Era uma cidade construída para desafiar o gesto das... Para desafiar o poderio das legiões do caos. Era preta e tinha bandeiras... Prateadas. Proclamando que isso era terra de... Duanerion. Vamos iniciar aqui a missão. Um... 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 Ok, vamos lá Já põe aqui Nesse negócio aqui, mira nos Tem guerreiros do caos aqui, não Mira nos cavaleiros do caos, analise seu exército Põe uma formação e avance Farei isso, mas primeiro vamos usar esse negócio aqui Pra machucar a galera Dois de vocês Quero ir mirando aqui Dois lanceiros Em cada um Dois aqui, espadas soturnas Aqui E aqui, guarda negra aqui Malekith, general deles Corwan, aqui Esmaga uma guarda nemiga antes que eles recebam O reforço do altar Estou fazendo isso, Jorvin Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá É só esperar de correr Os objetos sem perna e sem cabeça Provavelmente o bug da rei skin que eu uso pro caos Talvez eu troque essa também É difícil ter que subir Esse morro aqui Sem Só que enfrentaria Cavalaria vai de boa Mas o resto é difícil Vamos usar esse aqui Não deu pra machucar muito Vamos usar o vento cortante aqui Assim talvez a gente consiga acertar algumas unidades deles Se o vento cortante ajudar a gente Não foi muito pro lado que eu queria Mas tá bom Brigar com os cavaleiros do caos não é uma tarefa que vocês vão conseguir fazer Então Nem tenta O Malekith consegue brigar com eles Então talvez com a ajuda deles vocês tenham uma chance Eu vim aqui já funkear esse maldito A viewer do caos tá saindo do altar Eita que zona que tá aqui Então aqui esses objetos Que eles são chatinhos Reforça os inimigos que se aproximam Recoa aí Cavalaria Se me faltaria ajude vocês a brigarem contra eles Senão ferrou Vocês podem fazer a formação pra cá Vocês persigam essa galera aqui Que já correu Aqui temos salteadores Guerres do caos Aqui tem bastante gente Então vamos lá Não deu muito dano Mas tá bom Malekith tenta não deixar ele escapar Tô vendo aqui umas crias do caos É um tanto quanto chato Então mira nos guias do caos deles que estão ali Essas galera aqui correria me ajudou bastante Vamos pegar esses aqui primeiro Que estão mais perto Os outros ainda estão se aproximando ali Tem campeões aspirantes ali também Que é bem chato de matar Malekith se você pode ir lá por favor Terminar de matar o general deles que eu preciso Bom, pelo menos nossos arquivos conseguiu machucar bem aí os exércitos dele A infanteria já tá chegando pra ajudar Os trollas aqui que se aproximaram da nossa infanteria E derrubar esse reglorificado aqui Vocês flanqueia aqui São guerreiros do caos Então tem que flanquear com o máximo que a gente vai conseguir Vem aqui atropelar esses salteadores Que vão flanquear com o máximo que vão flanquear pra ser flanqueados Vocês vêm pra cá pra atirar neles Vocês também Você atira ali Minha crias do caos aqui Não vão correr porque elas saem na balada Isso é a pior parte Todo mundo menos a guarda negra de negaronde Pode sair daí Correram, correram Vamos ajudar o malekife aqui que ele tá passando por um aperto Deixa a galera perseguindo aí Eu me espero Memberar flagra 消í Correiu Correu 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 Correiu Correu Correu contra os objetos, mas tem frenesia, é bem chato bater neles, vitória, agora temos a diadema de ferro ok, perdemos duas unidades de lança pavorosa, isso a gente recruta rapidinho, vamos escravizar esses guerreiros do caos aqui diadema de ferro é nossa agora, diadema de ferro que segundo as lendas é mais antigo que os elfos, trata de uma poderosa fonte de forças arcanas agora a gente tem todos esses benefícios aí, volta para ele dos ursos, eles não tem reputamento global infelizmente vou colocar agora, colocar isso aqui, ordem pública mais 10 e mais 10 de maculada, que é a nossa cultura aqui que não aceita corrupção aqui eu vou colocar agora, negócio de ordem pública para você aqui, couram, vamos colocar põe em defesa corpo a corpo de novo bruxa da morte, põe em ataque corpo a corpo talvez agora dê para eu ir lá e colonizando o templo de kane e o resto aqui ainda não querem confederação não precisa transformar essa galera aqui em vassala, mas acho que não compensa e aí eles pegariam essas províncias aqui isoladas, que eu não tenho muito interesse puto prazer eu ainda não visualizei isso na diplomacia para interagir a galera não vai querer fazer nada com a gente na diplomacia agora, porque a gente meio que traiu o pacto de no agressão aqui que a gente tinha com os dorsk mas fazer o que? Acontece garganta de hack, vamos colocar um negócio para você recrutar a infantaria aí e passar o turno eu vou voltar com o malekife agora, porque ele vai poder dar o bônus de ordem pública enquanto ele estiver na província, então ele não precisa estar dentro da cidade lá a aliança militar aliança militar não, aí é muito pra mim o nosso povoado de boa nem ligo de perder ele mesmo manter um clima inadequado é horrível escudo de magia supremo acumula o tesouro de 3373 o rei feiticeiro perdeu o escudo de magia século atrás em uma campanha nas terras ao sul para enfrentar os répteis em busca de placas com conhecimentos passados embora essa perda o incomode malekife não perde o sono por causa disso já que possui incontáveis outros artefatos arcanos no entanto o escudo de magia ressurgiu pelo menos é o que diz o senhor do pavor estrenio regicida pretenciosamente ele adenca a câmara do conselho negro coloque-se diante da mesa de obsidiana onde estão o rei feiticeiro e seus conselheiros mais leais e afirma que conhece o paradeiro do escudo de magia suprema e está disposto a revelá-lo por um preço na câmara do conselho há uma centena de senhores e nenhum deles se recorda de uma tentativa tão transparente e audaz de provocar o rei feiticeiro será que a vida de estrenio durará mais de alguns segundos? contudo malekife não liberta a cólera lendária dele em vez disso ele se escora na cadeira e simplesmente pergunta qual o preço do senhor do pavor ok tá malekife vamos sair daqui vindo até o fim da grak vamos sair dessa terra de corrupção que o negócio está embaçado quantos povoados tem essa especificidade aqui? só um? só a haggraff? acho que eu vou atacar eles então eu não tenho nenhum acordo com eles nenhum então é eles e ninguém te vai atacar vai pegar a haggraff pra mim isso aqui vai dar um dinheiro do caramba a haggraff tem esse ponto estratégico aqui que dá um dinheiro muito bom no próximo turno a gente já vai atacar eles a garonjinha está sendo melhorada as ordens públicas de praticamente todos os lugares tirando a garonj está estável por enquanto né a corrupção está descendo rápido aqui eu espero que vocês não percam a cidade de vocês para uma rebelião né mas se perder eu também posso pegar ela e ficar com a província dele pra mim seria bem mais fácil vamos nós O treinador não se permita descansar e vai claramente fazer a oficina do diabo. Tá, já cumprimos a missão aqui porque temos o tesouro. Escudo de magia suprema, detém um total de 31 unidades. Malekith providencia uma tropa para acompanhar o capitão regressido até Lustriga. Ele mantém esse treino por perto e até conta uma piada ou outra. Poderia o rei Feiticeiro estar impressionado com o atrevimento do Senhor do Pavor? É uma mudança revigorante em relação às cooperações e esquemas secretos de sempre. Pois agora o assunto de Nagarond é outro. Bom, vamos ver se eu tenho alcance para vir aqui e voltar e atacar a Graef. Acho que sim. Porque senão essa rebelião vai crescer e vai destruir meu exército. E isso eu não quero. Tá, agora a gente põe aqui o que ela subiu de nível. Ataque corpo a corpo. Hagraef, faz o cerco. Beleza. Só vou construir aqui uma torre mesmo. Tá ótimo. Se vocês quiserem atacar a Graef em campo aberto a gente consegue ganhar. Malekith, vem para cá. Vamos pegar. Ahn... Acho que eu vou construir esse aqui para pegar a Hydra já no próximo nível. Se bem que eu posso pegar esse aqui já e... eu posso pegar os dois na real. Ahn... Acho que eu vou pegar o da guarda negra direto. Vamos pegar esse aqui para pegar as sombras. As mais fortes. Aqui... Vamos melhorar essa cidade aqui. Lá se foi o dinheiro. Ilha dos Ursos já conseguiu uma jornada em pública. Vamos precisar de mais um crescimento para melhorar aqui. Então acho que eu vou tirar esse aqui. Para ter dinheiro para melhorar a Ilha dos Ursos ali e botar a guarnição. No próximo turno. Depois que a gente consolidar a Nagarond aqui como nossa facção. Fica bem fácil de avançar. A aliança de defesa... Eu não acho que alguém vai querer te atacar né. Você já está aqui com os exilados de Nehek. Bem provável que a gente brinque com eles depois. Mas por enquanto eu não quero a aliança não. Vai me atrapalhar muito. Para fazer minhas guerras na ordem certa. Tecnologia pesquisada. Quem cumpre os objetivos do Reveiticeiro pode receber até cartas de curso. Mantenção reduzida para unidades de Corsair e renda recorrente de pilhagem mais 20%. Ok. Essa melhoria aqui eu já posso pegar. Vou pegar esse aqui ó. Que melhora o dano de projeto e esforço da arma e das infantarias. Entra aqui no Fingedrack para dar uma recuperada. Fingedrack né. A gente já pode até fazer o rito aqui ó. Quando a gente clicar no rito ele mostra pra gente que a gente tem que proteger 3 cidades. Normalmente é sempre a sua capital. Então Nagarond. E as outras duas são aleatórias. Dependendo do turno. Então o princípio é a nossa província principal aqui. Só que o problema é o seguinte. Toda vez que você fizer um rito vai nascer exército do caos em volta da sua cidade. Então tipo não vai nascer exatamente nessas províncias. Às vezes pode acabar nascendo aqui embaixo. Aí eles vêm por baixo e atacam essas profundezas. Ou vêm por aqui e atacam a garganta. Ou vêm por aqui e atacam a ilha dos ursos. Então antes de você fazer um rito você tem que ter guarnição em todos os seus povoados. Porque senão você está ferrado. Então eu não vou fazer com pressa. Eu já julguei a campanha do Vortex obviamente. Porque foi a primeira campanha que lançou do segundo jogo. Então eu sei como é que funciona. Se outra facção chegar aqui primeiro. Antes de mim no último rito. Todas as outras facções atacam ela. E se ela perder a batalha ela volta. Ela é tirada da corrida do Vortex. Então a gente não precisa fazer com pressa aqui. Igual a XCOM que chega no final você perde. Então não precisa nem se preocupar tanto com isso. Acho que eu vou melhorar esse aqui. Na verdade vamos guardar esse dinheiro aí. Porque eu vou precisar para construir igual da guarda nega lá. E também quando você começar um ritual. As outras facções que você tiver em guerra. Que estão correndo pelo Vortex. Elas podem declarar guerra no meio do seu ritual. Elas podem acabar enviando exércitos. Exércitos de intervenção. Que nascem em cima da sua capital. Entre disso pode ser um exército de intervenção fraco. Médio ou forte. E aí varia o nível das unidades que está lá. Então é sempre bom você ter um exército dentro da capital. Antes de começar um ritual também. É complicado o ritual do Vortex. Minha força cresceu. Tecnologia pesquisada. Pesquise os seguintes itens para levar a perversa máquina militar dos elfos negros a um novo patamar de crueldade. Pesquise o caos. Pesquise o caos. Pesquise a morte de Astar e Ellie nunca foi abatido. A Nerion pegou uma nova esposa. Para ter para ele um filho e um herdeiro. Ela era Morath. Uma vidente que clamou que a Nerion salvaria Ultuan da garra dos demônios. Mais tarde lendas dizem que Morath enfeitiçou o rei Fênix. Embora ele nunca soube se isso era verdade. Ou se ele simplesmente não se importou com a sua história. Durante o curso dessa história Morath deu a luz a um grande e forte e saudável filho para Nerion. Que nomeou ele de Malekith e tomou ele como seu herdeiro. Caçando, duelando e outros esportes de sangue se tornando comum entre a corte de Nerion. E era aqui que seus mais profecientes guerreiros se juntavam para mostrar suas skills nas batalhas que teriam contra os demônios. Vamos colocar as torres aqui para evitar que a gente ative muitas torres para atacar a gente. Sempre bom, afinal nosso exército não é gigante. Então quem vai subir nas muralhas primeiro vai ser a nossa galera aqui. A nossa general e a bruxa da morte. Então pode subir um aqui e um aqui. E o resto vai subir por escada. Esqueci de tirar nossa cavalaria dali, então vou tirar agora, vem para cá. Você vem para cá. Você vem aqui no meio. Nossos arqueiros vêm para cá. Atirando na galera que está lá dentro. É só depois que a gente subir no muro que a gente vai botar a infantaria. Enquanto isso a infantaria pode ficar aqui perto do muro que ainda não está no alcance dos arqueiros. E nem das torres. Vamos acelerar até as torres chegarem lá né, que pode demorar um pouco. Sempre bom a gente ganhar o tempo que a gente tem. Já estão chegando ali, então espadas soturnas vêm para cá. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm aqui. Vocês... Espera aqui na lateral. Não persigam ninguém. Se aproximam mais que os arqueiros para vocês conseguirem tirar em alguém. Só tem arqueiros aqui então não vai ser nenhum problema para vocês matarem né. Pode começar a bater já tá. O que é que os arqueiros podem subir por essa torre aqui. Ou vocês vão pela outra torre. O bruxo da morte já tá banhado aqui. Estão saindo na infantaria para brigar com o nosso general. Se aproximam mais aqui. Estão saindo aqui. Os arqueiros sumam aqui. Os arqueiros sumam aqui. Os arqueiros vão destruir aqui. Os arqueiros estão no muro. Os arqueiros estão no muro. Estão expulsando todo mundo então. Vou subir os arqueiros para essa torre aqui que vai ser mais rápido. Vou atacar os arqueiros que estão lá embaixo. Enquanto o resto estiver expulsando ainda. O que é o bruxo da morte? Olha a bruxo da morte. Está aqui. Não dá nem para ver por causa do sangue. Mas ela está aí. Está demorando para correr até hein. A galera é resistente. Tira aqueles espados soturnos ali. Que é o negócio do U de dragão. Que causa dano mágico. Pelo visto dá para acertar na muralha. Olha isso né. Não dá. É só enganação. Vocês todos podem descer aqui. Calma aí. Vocês 3. Mas pode ficar no muro mesmo. E aí. Daqui a pouco as espadas soturnas desistem. Aqui eles vêm para cá. Precisa atirar. Precisa atirar na galera ali. Faz aquela formação bonitinha. De falar do lado do outro. Por favor. Pode ser assim. Vocês vão perseguir né galera. Cavalaria pode ir para cá. Tecwish matou 85. Vachas matou 55. Besteiros. Miram nos espados soturnos ali. Enquanto isso a gente faz só uma formação aqui. Para impedir que eles passem. Enquanto vocês atiram. Enquanto vocês atiram. Desce logo no muro ai gente. Para vocês botarem a galera para correr ali. Esses aqui estão tomando flecha né. Não só estão tomando. Como estão tentando fugir delas. De vez em quando. 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 Bom, eles ainda estão tirando flecha de vocês. Então não fica aí parado tomando tiro. Vai para cima. Os peores são apavorosos. Eles atingiram um negócio de matança antes de mim velho. Vai para cima aqui dos façinanças pavorosas. Estirando nos arqueiros dele. Agora a gente atingiu também Aqui eles mirem todos nos espaços socturnos aqui Correu, correu, correu e a batalha acabou Vitória incontestável Ok, vamos ocupar aqui Clarkaronde foi destruída A construção que eu falei é essa aqui No último nível ela dá 1.200 de renda E reduz a manutenção de algumas unidades No nível 1 ela já dá 360, é muito bom isso aqui Infelizmente eu não posso recrutar nada Se eu vir para outra província aqui Como fica a ordem pública? Menos 4 Vamos melhorar a ida dos ursos Então com o dinheiro que eu tenho aí Depois eu construo o negócio da guarda negra de Nagarond lá Enquanto isso eu posso pegar Sombra seria interessante Fantaria de projéteis Mas acho que para substituir a galera que eu perdi Eu vou pegar duas elvas bruxas Por enquanto O exército deles não está muito forte ainda Então No próximo turno a gente já destruirá essa rebelião aí também Muira, Hellebron O que você gostaria aqui? A corrupção está crescendo Sem o Malekith perto Por causa das tradições locais Esse aí realmente é um problema Eu queria achar um mod que tire essas tradições locais Se não tem mais ninguém que venera o caos Não tem por que ter tradições locais Vamos atacar a Bequish aqui Tem que tomar cuidado com a lealdade dela Porque se ela ficar mais forte com o Malekith As coisas ficam um pouco tristes para a lealdade dela Pedra do Alvorada Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Agressor confiante Confiência é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Taca de novo esse cidadão aqui Agora volta para a Agra F A gente pode pegar aqui um nome marcial do poder Esse indivíduo assumiu um codinome de guerreiro para aterrorizar o inimigo Um apelido que faz jus aos seus feitos em batalha Um nome reverenciado de poder O nome que esse indivíduo escolheu sempre é pronunciado por lábios extremos Pois todos conhecem bem suas perversas intenções Ou um nome aristocrático do poder Alguns nomes de família estão destinados à obsolência Já outros merecem ser ressuscitados para voltar e aterrorizar E impor respeito sobre as multidões Escolha o nome de poder que influencia a província Ou onde o senhor se encontra com alguma facção como um todo Esse aqui aprimora o exército E esse aqui aprimora as habilidades em combate do próprio senhor Acho que vou pegar esse aqui que beneficia o exército Vamos ver quais as opções Nome do poder ou usurpador Um pretense usurpador luta em vão contra o seu exército Apesar das inúmeras baixas ele permanece resoluto e lança um desafio Lute contra ele cara a cara como um verdadeiro guerreiro Estaria ele abusando da própria sorte? Atirar em todos a gente ganha nome de poder Tormenta de farpas Melhorando dano de projetos, munição e alcance do nosso exército Ou esse aqui Que aumenta uma sala de liderança e a dimensão da hora de liderança ao atacar Eu vou pegar esse aqui e matá-los lentamente Vetor da cólera Tá, agora virou aqui a Bequish Vetor da cólera É o nome dela Com essa liderança absurda que ela vai ter É difícil que o exército dela vai querer demandar Não vai dar pra vir pra cá pra recrutar nada Cinco mil pra construir um negócio ali Malekith, eu acho que a gente vai atacar essa galera aqui agora Eles estão bem longe E a província deles aqui de Clarcaro, onde eu tenho interesse Quantos povoados vocês têm a todo? Cinco? De boa Vem cá, Malekith Vem cá, Malekith Via dos Ursos, aguenta três turnos aí Que a gente vai conseguir melhorar A guardição pra você Ou eu poderia vir aqui pra província ali de Hargaref E lutar contra o Rabotinho, né Que ele tá pegando as ruínas ali É uma boa opção também Vamos ver Eu realmente não quero que eles peguem essas ruínas que estão aqui perto de mim também Bom, vamos construir um negócio aqui da guarda negra de Nagarond Pra pegar a Cavalaria de Gerdos também Pra pilhar esse aqui a gente ganha quant? Dois mil? Backwitch você vai vir ver pra mim o que tem aqui nessa ruína Se tiver Skavings A gente já elimina eles Mas os exércitos das facções aqui não tem nem ideia de onde estão Tretty Rabotinho Olha ele aí Vindo em marcha? Péssima ideia, Tretty Mas foi uma péssima ideia mesmo que você fez agora Muita confiança de que você vai parar do lado do Malekith Em marcha Sendo um Skavings E achar que eu não vou te atacar Bom, eu juro que eu ia atacar os elfos ali, né Mas Profundeza de Kragrof A população de um de seus povoados está sumindo gradativamente A noite em que getos dos distritos inteiros são abandonados E a única pista deixada para os cidadãos Que restam é um símbolo triangular borrado Sob uma parede ou portão próximo Skavings Então, Tretty Já que você fez a honra de ir fazer uma visita Deixa eu fazer a honra de te mandar Sei lá pra onde os Skavings vão quando eles morrem O Nagarit se tornou uma terra obcecada por guerra e morte E Caledor Saiu dessa terra para ir para o seu reino ao sul Muito por culpa da raiva de Anerion Morath falou para Malekith E ensinou para ele os segredos de governança E diplomacia E Anerion ensinou seus filhos a sua habilidade incomparável em combate E como comandar Malekith logo se tornou um dos Anerion mais Um dos guerreiros mais mortais de Anerion E aprendeu a arte de magia de sua mãe Para que ele pudesse manusear bolas de fogo E profecias tão fácil quanto a espada e a lança Na próxima parte eu vou falar sobre o Vortex Essa foi a parte da Perdição de Cain E eu não sabia que a Morath tinha casado com o Rei Fênix Agora estou sabendo Bom, três ventos de magia Vamos tentar pegar um pouquinho mais aí Para a gente soltar muita magia nesses ratos Não deu Minha cavalaria Quero duas aqui Duas aqui Escondidas se possível Aí Eles tem uma roda da morte lá Que não é muito fácil de matar Mas os nossos cristais negros Conseguem dar bastante dano nela Por eles terem dano perfurante Então É isso que a gente vai usar Vocês aqui Elfas bruxas Vamos mostrar essa unidade aqui Para quem ainda não conhece Essa unidade dos elfos negros Então essas aqui são as elfas bruxas As assassinas que se declaram para Cain Em nome da matança Guarda negra vem aqui Malekith aqui Coran aqui Todos vocês Para frente Eu não sei se vai ter algum Skaven que eles vão invocar aqui Então vamos colocar essa galera aqui perto Só para garantir Eles estão se escondendo lá até então Estão bem machucados Estão cansados Porque eles estão em marcha Então a gente tem que já ir pressionando Prega tempestuosa ali Vamos mirar nela A roda da morte Ele está aqui Eu vou lá com o Malekith Já para jogar umas magia Ver se eu provoco eles Vocês podem ir para cá também Vamos ver se vocês conseguem provocar alguém lá Sem tomar muito tiro Daquela roda da morte A gente vai subir na ila Lanças setas A gente fica aqui de guarda-costas Como é que eu não consigo ver eles ainda Estou praticamente dentro do exército deles Malekith A roda da morte Estou até vindo para cima de mim Não consigo ver nem o esqueleto Bom, vim para cá vocês Vamos tentar fechar essa montanha aqui Espadas soturnas aqui Alphas bruxas aqui Vocês aqui Mistais negros aqui atrás Agora devem dar um sinal de vida Vou tentar jogar uma magia lá Vou tentar jogar uma magia lá Olha lá Malekith Picadinho de rato Não para o jantar Porque ninguém merece comer escape A vida sendo drenada ali pela magia Vinte e cinco ratos Parece que eu avance mais ainda É louco Galera realmente está querendo evitar o confronto Tadinho dos ratinhos Hora da morte Hora da morte Vai ter que ser o alvo De todos os meus Cristais negros Todos vocês aí Vão lá para cima deles Slow motion Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui 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 Malekith Vem pegar o Threat Vocês vêm aqui Elfas bruxas Vem pegar essa ratalhada Vocês aqui Vamos lá Todo mundo aí Nessa hora da morte Vê se ela morre logo Um de vocês vai pegar aqueles quem é escravos ali O outro vai pegar essas ratalhadas aqui Hora da morte Hora da morte já era Segura aqui Segura aqui Segura aqui Gera Minha guarda negra não vai ter problema nenhum para brigar com ela Escaven se não flanquear eles não ganham batalha de jeito nenhum Porque a liderança Porque a liderança é muito ruim Porque a liderança é muito ruim Corredores letais é isso aí Vai ser chatinho de você brigar Vamos trazer o outro grupo de cavalaria aqui Elfas bruxas E pegar os corredores letais Uma vitória É uma batalha que é uma batalha que eles estão em marcha Então a gente não precisa perseguir ninguém Ok Vamos escravizar esses ratos aqui Tchau Tret Muito obrigado pelos escravos grátis Amuleto de Opalo Amuleto de Opalo pode dar a sua usuária a chance de uma segunda vida Mas se os perfeitos perfeitos sofrerá uma fratura em consequência Covarde de corpo e alma Dar meia volta e fugir sob pretexto de olhar com reforços Ainda assim é fugir Para piorar é um feito digno de um covarde de marca maior Devotou o Tret Rabotinho Velocidade mais 12% E liderança mais 4% durante batalhas de interceptação Bom agressor Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Audaz Esse indivíduo não é covarde Eu vejo fisicamente nos combates durante as batalhas Bom Bequish Vem aqui pegar essa ruína Que provavelmente tem Escaven Aqui eles Vamos ocupar Audaz Já acabei de ler Vamos pegar esse aqui que dá crescimento Bequish Vamos colocar você aqui Queria colocar uma coisa que melhore as bruxas Que eu vou colocar depois no seu exército Aqui Ataca corpo a corpo mais 4 Mas por enquanto você não tem nenhuma Então vamos focar nas habilidades corpo a corpo Bruxa defesa corpo a corpo Na verdade pode repor tropas Aqui vamos colocar Esforços redobrados E pro Kora Vamos colocar Esse aqui Bom vamos destruir essa rebelião aqui Vou começar a atacar essa facção aqui também de baixo Se ele não tiver aliado obviamente Porque senão é ferro Acho que não tem não Eu tinha olhado Não tem aliado nenhum Então É hora da sua morte Sirva o verdadeiro senhor de Nagarond E eu morro Graalharautos Bestas de repetição O Krakarond está logo aqui embaixo Mas se eu pegar ela Eu vou sofrer Uma perda de metade do meu exército ainda Não é uma coisa que a gente quer fazer isso agora Carruagem de Gédio Seria interessante pegar O Serafim é nível 18 Bom eu sei que depois eu vou deixar ele no Serafim Então não sei se eu quero passar pela carruagem de Gédio Acho que não precisa não Vamos melhorar aqui a liderança um pouco Ok Vamos botar esses meios renomados aqui pra você Por enquanto Nagarond Vamos construir esse aqui Das Harpias Já dá pra gente pegar essa torre da guarda negra Reduzir a manutenção Duração do recrutamento da guarda negra de Nagarond Talvez seja melhor pra juntar pra esse aqui então Eu vou vir aqui pro Círculo da Destruição Antes de pegar a Clarkarond Porque eu não quero tomar atenção de graça Da cidade deles né Da ruína Quanto mais a gente se expande por Nagarond Mais perto a gente fica do Vortz Moira, Rei Lebron Tem essas tropas Tá vindo aqui pra cima da nossa província Não sei bem a certo o porquê Espero que não seja pra roubar a minha cidade né Será que a gente vai pedir paz Quer pagar 800 pela paz? Não, obrigado né Vai que você tá em alguma das ruínas que eu quero Desculpa, irmãs supremos Concluído Agora é só fazer a batalha Esse treino regicida leva a refeiticeira telústica Lá quando atacam a arca negra ao litoral inóspito Ele revela que no coração dos pântanos dos mosquitos O refeiticeiro encontrará o escudo Ostentado como troféu por um mago sacerdote Islan Marekif mostra enorme gratidão ao capitão E o paga ali mesmo Quando esse treino sorri diante da riqueza que adquiriu O refeiticeiro agarra o capitão pelo pescoço E o atira da embarcação com toda calma A fortuna do desafortunado O acompanha até o fundo do mar Pois Marekif pouco se importa com posses materiais Seu desejo é o poder Os seguidores de esse treino sequer hesitam Com a morte súbita do patrão Quando o refeiticeiro ordena que o exército desembarque Para reaver o escudo Eles são os primeiros a obedecer A gente vai enfrentar um monte de homens lagartos Vamos aqui para essa cidade aqui Que provavelmente tem esquema também Já que o T-Gate veio daqui Exatamente E com isso aqui a gente fecha a província E hargan F Aqui a gente vai colocar Esse aqui que dá renda Hagar F vai melhorar você Aqui eu acho que deve ter esquema também Não sei Como é que está Emaculado está em 74 Opção esquema aqui É, não tem não Se não estaria aumentando a opção de esquema Backwish poderia colocar você no Pegasus negro Acho que ficaria bem estiloso Mas como eu disse Não quero botar você em nenhuma montaria no momento Bom, se não tiver nenhum esquema aqui em Clarkaronde Eu vou movimentar para o círculo da destruição Para mim a sorte tem escavens Então a gente pode pegar a cidade aqui Sem tantas perdas Pode deixar esse negócio aí Não tem problema nenhum Malekith Mais um nível para o Serafim Vamos colocar agora aqui O que melhora A guarda negra de Nagaronde Para o Kouran Vamos colocar Espadas duplas Bônus quanto infantaria aumenta Não sei se eu quero isso não Põe aqui Duro de acertar Aqui vamos construir A construção da guarda negra Quatro turnos Ah, não dá para pôr guarnição Na ilha dos ursos? Sério? Caído, hein? Agora estou bem triste Malekith Agora a gente vai para a clareira da pessoa E ver se a gente acha mais Treti a botinha por lá Tem três cidades ainda Provavelmente essas que fica aqui Que é onde ele começa Ah, o decreto aqui Esqueci de colocar Vamos colocar Ordem pública Não imaculada Vamos botar a ordem pública Para começar Moira continua avançando para cá Moira, acho que a gente vai fazer uma confederação comigo Para a gente dominar o vórtice Moira, você não tem que ficar recusando 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 Em algum lugar distante O poder do ritual Pula e distorce o vórtice Mas ainda tem uma chance de intervenir Encontre os que Que chanelam o ritual E ataca Antes de sua completão, meu lord O controle do vórtice Não tem que ficar recusando Não tem que ficar recusando Em mãos de inimigos O que é isso Que é esse aqui Que dá ordem pública Para todas as províncias E no começo do turno Os senhores têm chance De ganhar 2 de lealdade Só pela ordem pública Esse rito aqui já compensa Então eu vou fazer Agora a gente vai vir aqui Poderia ver que já pegou Esse círculo da destruição Direto Ao invés de ir para a galera Da pessoa Que eu também não sei Se tem gente lá Vai lá explorar Para mim Se tiver A gente vai para lá Aí sim Tret Tá se espalhando Da hora Próximo turno Você volta para o exército Carrasco Corte a cabeça do inimigo E o corpo morrerá Assim são os exércitos De seus líderes Executou os prisioneiros Após as batalhas De várias vezes Malekith Monta agora No Seraphim Seraphim Esse aterrorizador Dragão negro É a montaria Que o refeiticeiro Mais gosta Na hora de ir para a batalha Se eu tiver esse degargão Eu ia até a padaria Com ele Armadura do luto Aqueles que desejam Atacar o usuário Devem suportar Um choque doloroso E paralisante Recência global Mais 20 Armadura mais 5 Recência ataques À distância Mais 10 Obelidade de passivo Armadura do luto Tira dano perfurante Dano da arma E bônus de vestida Das unidades ao redor Diminui o tempo De recuperação De ferimentos E aumenta a chance De sucesso Das ações De heróis inimigos Em menos 10 Ok Muito bom Marmaradura mágica Usada pela primeira vez Por Arnar Etbron Um veterano Desde a ruptura Aqueles que desejam Atacar o usuário Devem suportar Um choque De dor paralisante Falta só o círculo Da destruição Ali E aí fechou Já estamos aqui De vizinho Com nossa Queridíssima mamãe Então mamãe Vamos fazer acordo comercial E ser amiguinho Aqui A morrafa Eu não vou atacar É muito vacilo Vou melhorar Aqui Essa cidade Para mudar Esse negócio Aqui De lugar Colocar aqui Na verdade Eu vou demolir Só quando der Para o construído Aqui Como a gente já viu Não tem Skates Então Vamos voltar Aqui para a graf Até aqui A ordem Positiva Eu tenho que construir Esse aqui Que dá Seja imaculada Assim eu consigo Abaixar A corrupção E aí Quem sabe Mesmo sem guarnição Eu consigo estabilizar A ordem pública Preciso de 4 mil Bom Mas da mundi Também começou Fazer os rituais Dele Bom A Moira Não está em guerra Com essa facção Que eu estou atacando Então ela não vai roubar Minhas cidades Só não sei ainda Para onde Ela está indo Tem aqui Um senhor Dos elfos nobres Também Que nasce Nessa região Aqui de Nagarond Que é o Alifianar Então daqui a pouco A gente vai esbarrar nele Também Vai ser Nossa primeira vítima Primeira vítima Dos elfos nobres Porque já foram Muitas vítimas Vocês viram que apareceu Duas facções Do caos Quando eles começaram O ritual Uma para cada um Durante um banquete Um dos senhores Mais leais Deixa escapar Que algum membro Da nobre família Dele Possui uma relíquia Inestimável Tomar de uma vez A gente perde Menos quatro De lealdade Ganhar um elmo de caveira Deixar com ele A gente ganha crescimento Esse elmo de caveira Nem parece ser tão bom Assim Então não faço questão Pode ficar com ele Marekif Você não vai alcançar Agora ali O círculo Da destruição Mas você alcança A coluna De Rotec Então Pera aí Cora Volta pro exército Vem pra coluna Olha o serafim Bonitão aí Ocupa Engenheiro de combate Esse aí Tragas tabelas aritméticas Para o circo Esse aí promete Coroa de ferro negro Uma coroa nefasta Que enfeitiça o coração Daqueles que a vestem Dimensão da hora de liderança Mais 25% Efeito da hora de liderança Do personagem Mais 5 Dência global Mais 5 Gaste essa magia Mais 10 Acho que pode tirar É daqui Depois que eu pegar Não sei onde tem porto Aqui A toa da luz negra Só né Eu preciso voltar pra Nagarone Pra pegar minha guarda negra Bom Com esse dinheiro aí De 4 mil Agora a gente vai vir aqui Na ilha dos ursos Construir o negócio Que eu falei lá Pra diminuir a corrupção Aqui agora Nós vamos pegar Deixa eu ver Força de arma pra sombras Munição Danos de projéteis Redução do tempo de recarga Velocidade Renda gerada pelas construções Vou pegar esse aqui de maculada Pra toda facção Que é muito bom Pra começar Bom Backwish Por enquanto As ordem públicas estão Estava aí Por causa do nosso rito Então vem descendo Pra clareira Porque é bem provável Que o clã ricto Esteja por aqui A clareira retorcida aqui É do Outlete com certeza Vamos passar o turno Mais uma vez Morafi Tá indo pegar Bigorna de Val Ou não? Não Mas estamos bem Até na Na expansão Aqui de Nagarond Conseguimos passar Pelos problemas iniciais Que são as tribos Os Norska Usou uma esfera Tudo isso aí já é passado Então estamos bem tranquilos Agora pra sair Se expandindo aqui Pra perto do vórtice Depois que a gente Atacar no vórtice Aí vocês já sabem A estratégia Pegar os portões E acabou Bom Eu vou só Atacar aqui Essa rebelião 400 escravos Eu não vou recusar Vamos pro círculo Da distribuição Ali agora Aí fecharam a província Irmãs da canção funesta Elfas bruxas Aí O Malekith Vamos colocar pra você Agora Mais aqui Mais um ponto Aqui então Kauran Coloca pra você Caça inimigos Eu poderia voltar com você Pra recrutar Minhas guardas negras Na garonde E depois colocar Por elfas bruxas Acho que eu vou fazer isso Aqui agora Tem esse aqui Que eu posso pegar Várias feiticeiras Com certeza Eu vou querer colocar Uma no exército Da Belkish Que ela não tem magia Vou melhorar aqui Vou melhorar aqui Carcaronde Coluna de roteio Que não dava pra Pôr guarnição Mas dá pra botar Negócio de ordem pública Haggraf Aqui Vamos começar a construir Negócio pra ganhar dinheiro Tem bloodcane Tem nada Especial Pra construir Aqui Vamos construir isso aqui Decreto aqui Agora Tá disponível também Vamos colocar Renda gerada Por escravos E crescimento Pra que a cidade Posso ser melhorada Bem rápido Moira Acordo comercial Opa 500 Com certeza Aceito A Moira E a Morath Estão seguras De ser atacadas Por mim Porque depois É quase certeza Que eu consigo fazer Uma confederação Com elas Apareceu Uma facção Aqui Troll Skulls Uma facção Nômade E ficar atento Aonde eles estão Treinador Não se permite Tancar Não se permite Descansar Vazia Oficina Do Diálogo Passou Vários turnos Em estudo De marcha Então Vocês estão Aonde Atacando Meus amiguinhos Elfos Ali Tadinho Deles Terminando de construção Que é toida Guarda Negra Aqui Então Depois A gente Vai poder Já recrutar Aqui Várias Guardas Em um turno Só de recrutamento Graças a Essa construção Bom gente Mas eu vou Encerrar essa parte Por aqui Então Se você gostou Deixe seu like Embaixo Compartilhe O vídeo Com os amigos Se inscreva No canal Se você ainda Não tiver inscrito Lembrando Para conferir Os links Da descrição Tem bastante Coisa importante Tem as nossas Redes sociais Para você acompanhar O que eu ando fazendo No discord Para você conversar Comigo Com os outros Inscritos Mais rapidamente Sem precisar Ser em live E links Que vocês podem Aproveitar De compra Então Vejo vocês Na próxima parte Da campanha Do Malekith E tchau E tchau